Vamos fazer uma rapidinha? A rapidinha de hoje é um delicioso macarrão instantâneo, na sua melhor versão. Aqui eu tenho 85 gramas de um macarrão cabelinho de anjo, que fica pronto de 2 a 3 minutos. A água começou a ferver, nós vamos colocar o sal, o macarrão, e aí vamos contar de 2 a 3 minutinhos. Dá uma leve mexidinha com o garfo, pra desfazer essa bolinha de macarrão. Deu tempo aqui, já temos a nossa massa já cozida. Vou adicionar agora os temperinhos. Pápica defumada, vocês podem utilizar o tempero que vocês quiserem. Açafrão, orégano, salsa desidratada, e o clássico precisa ser lembrado. Temos aqui requeijão ou coalhada, ou creme de ricota, o que vocês quiserem. Mistura tudo isso, e olha só a cor do miojo surgindo por aqui. E aí, gostaram dessa rapidinha? Essa receita é indicada a ser consumida com proteína. E aí, gostaram do meujo surgindo por aqui. 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 E aí, gostaram do meujo surgindo por aqui.